Amigos do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, sou o Thiago Rafael de Palmares, Pernambuco, né gente? Vamos lá pra um tutorial bem rapidão aí pra vocês, beleza? Dessa vez, gente, tô trazendo aqui pra vocês um celular Moto G, beleza? Ele está bloqueado com a conta do Gmail. Vou mostrar aqui a vocês o procedimento, que é muito fácil e simples, né? Sem muita complicação aí. Porque tem muitos vídeos aí no YouTube explicando, mas enrola muito até chegar na configuração. Bom, eu vou explicar aqui a vocês um modo muito simples, como fazer a cabo do Gmail. Lembrando que no mês de março eu fiz vários vídeos quebrando de todo o celular da Samsung. Nesse mês de abril eu fiz do DL, da Alcatel, beleza? Dessa vez aqui tá trazendo pra vocês o Moto G, atualizadão aí, viu gente? Vamos lá, procedimento. Vai nem precisar aqui do computador, beleza? E antes de começar aqui, gente, eu quero falar pra vocês aí, gente, pelo menos inscreva-se em meu canal, beleza? Dê uma focinha aí pra mim, né? Dê joinha, faça algum comentário positivo se você conseguiu. Caso você não conseguir aí, faça comentários também que eu tô aqui pra responder, pra ajudar vocês, tá bom? E tá ajudando a sua pele aí mais uma vez, né? Inscreva-se em meu canal, pelo menos isso aí, tô cobrando nada de você, quero nenhuma prata sua aí. Quero só que você inscreva-se em meu canal, beleza? Vamos lá pro procedimento. Vamos aqui botar em avançar, né? Português, próximo. Iniciar a configuração. Aqui ele pegou direto, vamos mostrar aqui a vocês o procedimento. Aqui você vai colocar aqui a sua senha do Wi-Fi, beleza? Coloca a sua senha do Wi-Fi aí. E vai botar agora em próximo. Isso. Sua privacidade. Aceitar e continuar. Vamos aguardar um minutinho, beleza? Verificando os dados. Vamos aguardar, beleza? Pronto. Chegou aqui, você vai digitar qualquer nome. Tá vendo que tá bloqueado? Olha gente, chegou aqui, você vai digitar qualquer nome, beleza? Digita. Quando você terminar de digitar qualquer nome aí, você vai pressionar aqui, ó, em cima. Aí vai clicar nesses três pontinhos, beleza? Vem agora em assistente. Isso. Vai digitar aqui agora, cofing, a palavra cofing. Vamos botar aqui, c. Olha, botei o c. Já apareceu logo. Essa palavra config, configurar, beleza? Crie que no configurar. Baixa aqui, ó. Já entrou na configuração. Já entrou na metade do... Sem muito esforço aí, que a galera tá ensinando aqui, meu Deus do céu. Vai chegar até dez minutos de vídeo, pra poder... É... Chegar na configuração. Aqui foi muito fácil aí pra vocês, beleza? Vamos agora procurar aqui, aplicativos. Aqui, ó. Aplicativos. Clica em aplicativos, beleza? Vai até no final. E você vai procurar aqui, YouTube. Clica no YouTube. Aí vai vir agora em notificações. Tá bom? Baixa aqui. Configurações do app. Beleza? Vai aqui agora em privacidade. Deixa eu ver se é privacidade mesmo. É, não. Volta aqui. Vamos votar. Volta. Privacidade não. Vamos votar em sobre. Clica em sobre. Aí, política de privacidade do Google. Clica em cima. Beleza. Já entrou aqui. Aí vamos votar aqui, ó. Em aceitar e continuar. Não, obrigado. Beleza? Aqui você vai digitar aqui um site pra você fazer o download de um apkzinho aí. Que eu atualizei aí, tá bom? Lembrando que esse vídeo aqui é inédito. Não tem nenhum canto aí no YouTube não ensinando, não. Os outros que estão ensinando aí, é um pouquinho complicado pra vocês fazerem. E tem que precisar do computador. E aqui nem precisa do computador. Beleza? Vamos digitar aqui o link. Olha, gente. Você vai digitar esse link aqui todinho, viu? Tudo juntinho, tá bom? Tudo minúsculo aí. Numeração. Vou deixar na descrição do vídeo aí. Beleza? Tá aí embaixo aí na descrição. Caso você tiver alguma dúvida aí. Até não digitar, você vai clicar aqui. Isso. Vamos lá. Pronto. Vai entrar aqui. Vai ser direcionado a um site na qual eu sou remunerado. Como vocês clicam nele. Desculpa aí o transtorno. Por favor, espere. Cinco segundos. Vamos aguardar aqui. Beleza? É. Fechar a propaganda. Isso. Agora vai ser direcionado a essa página aqui. Você vai clicar em click this link. Beleza? Vou baixar aqui um pouquinho. Click this link. Clica. Pronto. Agora você vai direcionado a um media file. Na qual tem aqui o curso. Você vai clicar em baixar. Tá bom? Clica lá em baixar. Vai aparecer essa paginazinha aqui. Vai dizer aqui. Esta página está escrita em inglesa. Não. Se aparecer isso aqui. Aí você vai clicar aqui. Vou começar de novo. Fazer o download. Clicar não novamente aqui. Que está pedindo isso aqui. Aí. Vou fechar isso aqui logo aqui. Aí download. Vamos clicar. Aparecer essa mensagenzinha aqui. Você vai atualizar. Permissões. Pronto. Permitir. Beleza? Vamos aguardar. Aí este arquivo. Pode danificar seu dispositivo. Nada disso. Vamos colocar em ok. Vamos pegar esse apk aqui. Ele vai ser a nossa salvação. Fazer o download. Pronto. Fez o download aqui. Você vai botar aqui em abrir. Clica em abrir. Vamos aguardar um momentinho. Pronto. Ele está aqui. O apk que ele vai fazer. A quebra. Do gmail aí. Creio gente. Que esse. Esse. Esse meu tutorial. Vai servir para todos os. Moto G. Tá bom? E esse apk aqui. Ele quebra do Alcatel. Né? Ele vai quebrar também. A senha do gmail do DL. Mas só. Que para chegar nas configurações. É diferente. Cada tutorial. Tem. Cada celular tem seu tipo de. Acesso às configurações. Beleza? Até. É bem claro até aí para vocês. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Clica aqui no. No aplicativo. Aí configurações. Né? Aí vocês vai vir aqui agora. Deixa eu ver aqui. Em fontes desconhecidas. Vamos clicar aqui. Ok. Né? Vai ativar fontes desconhecidas. Aí você vai clicar agora em voltar. Tá? Beleza? Clica em voltar. E vamos colocar novamente aqui para fazer a instalação. Pronto. Ele que está fazendo aqui. Instalar. Ele para instalar aqui. Vamos instalar. Tá bom? Vamos aguardar. Aceitar. Né? A gente pode dar um erro aí a primeira vez. Mas se der erro na primeira vez. Você vai clicar novamente. Mais uma vez. Beleza? Pronto. A pp foi instalada. Vamos botar em abrir. Vamos ver se foi. Se não... Se der algum erro aí, ó. É... Vai aparecer isso aqui. Aí setup. Lembrando que... Tem que estar bonzinho aí, gente. A sua bateria. Tem que estar cheinha. Tá bom? Quando aparecer essa página aqui, ó. Configurar seu perfil. Vai clicar aqui, ó. Em configurar. Beleza? Aí codificar. Olha, gente. Apareceu essa mensagemzinha aqui, ó. Porque minha bateria não tá topada. Vai botar pra carregar um pouquinho aí. Deixar bem topado. Tá vendo aqui, ó. Não tá topado não. Mas tá cheinho, mas não tá topado. Tem que estar 100%. Vou deixar aqui em 100%. Daqui a pouco volta o vídeo pra vocês. Tá bom? Olha, pessoal. Coloquei aqui no carregador, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá o carregador aqui. Aí voltou ao normal. Já liberou já o próximo procedimento. Codificar o telefone. Vamos lá. Codificar. Codificar o telefone. Vamos aguardar um pouquinho. Vai reiniciar o aparelho. Vamos ver se vai conseguir o desbloqueio aí. Se conseguir, tô tentando pela primeira vez, viu, gente. Aqui, ó. Nesse modelo aqui. Creio que vai servir pra todos o Moto G, tá bom? Tem que me respeitar mais uma vez aí. A cara do YouTube. Vamos aguardar aí um pouquinho. Mais uma vez ajudando vocês aí. Tiagão, Rafael de Palmares, Pernambuco. Vamos aguardar. Tá iniciando aqui, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai quebrar aí a senha do Gmail, né. Tá codificando aí. Vamos lá. Vamos aguardar. Pronto. Pronto. Vamos lá ver. Android. Motor. Lembrando que esse APK aqui, ele tava sem funcionar uns três meses atrás aí. Eu tenho que fazer a nova codificação aí, né. Uns comandos. É uma longa história aí. Não posso passar esse amandugado pra vocês, não. Desculpa aí. Como fazer a criação da APK. É muito complicado pra fazer. Só tô facilitando pra você a sua vida aí. Beleza? Vamos aguardar um pouquinho. Pronto. Iniciou. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Vamos ver se fez a... O bloqueio não. Vamos... Escodificou. Vamos iniciar a configuração. Pronto. E pedido novo aqui. Vamos botar configurar. De novo aí. Ok. Vamos aguardar um pouquinho. Bota pra isso aqui, ó. Entendi. Né. Configurar smartphone. Configurar. Eu vou botar aqui em voltar. Aqui não vai precisar mais não. Vamos ver. Vamos voltar em voltar. Olha, gente. Eu desliguei o aparelho lá, viu. Que eu vou precisar mais. Não sei pra que eu vou botar pra configurar de novo. Mas vou ligar novamente ele. Desliguei o aparelho. E vou ligar novamente aí. Desculpa aí. Que eu tô fazendo aqui pela primeira vez no Moto G. Beleza? APK atualizado. E creio que vai servir aí. Vamos torcer aí. Se der certo aí pra mim. Vai dar certo pra você também. Lembrando que eu tô fazendo aqui na raça, viu gente. Sem pegar nada com ninguém. Peguei nada. Não fiz nem o vídeo de ninguém. No YouTube nenhum aí. Vê isso que eu não gosto de olhar só pra ver como... Como tá o avanço aí do pessoal. Esse cara agora tá sendo desenrolado ou não. Mas eu... Eu prefiro pegar sozinho mesmo as coisas. Pra aprender. Fica fácil. Vamos ver aí. Vamos torcer aí. Ver se vai dar certo. Tô fazendo esse vídeo bem dizer ao vivo. Opa. Eu acho que deu certo, viu gente. Desbloquear aqui. Entendi. Vou aqui. Pronto, gente. Desbloqueado. Com sucesso. Tem que me respeitar aí, viu gente. Tiago Rafael de Palmares, Pernambuco. Grava esse nome. Mais uma vez aí. Salvando a sua pele. Vim bem dizer que o procedimento tá ao vivo. Essa mesma PK aí. Que eu criei. É atualizadíssima. Beleza? Não esquece aí da joinha aí não, viu gente. Não deixe de deixar o comentário aí, beleza. E inscreva-se em meu canal. E creio que esse meu tutorial aqui vai servir pra qualquer um Moto G, viu gente. Caso você não consiga entrar na configuração, entra aí em outro tutorial. Tá bom? Entra em algum tutorial aí. Porque eles vão ensinar vocês a entrar na configuração. Se o aparelho for diferente desse aqui. E pra pegar o APK, pegue o meu APK. Vem pra aqui pro meu YouTube. Mas não deixe de deixar meu comentário aí não, viu gente. E deixar aí meu mérito. Tá bom? Um forte abraço, gente. E até a próxima. Beleza?